Olá pessoal, hoje temos outro review daquelas encomendinhas típicas da China. Eu já cheguei a abrir aquele pacote para despachar já metade de trabalho. E hoje o unboxing é... Um termómetro. Um termómetro. O rumo deste canal está bom. Mas vamos proceder ao unboxing. Antes de mais, esta review foi feita graças à Gearbest. Se não fosse aqui os meus amigos da Gearbest, esta review se calhar não era possível. O link está na descrição. E este termómetro aqui, já para dizer mais ou menos os preços, custou-me à volta de 1€. Por isso, dependendo do momento em que estejam a ver o vosso vídeo, vocês poderão adquirir este fantástico termómetro. Ok, já está tirado aqui da caixa o unboxing fake. O termómetro é este. Ou seja, acho que vocês conhecem estes típicos termómetros. Eu pessoalmente acho que tenho um igual a este. Mas pronto. O termómetro é simples, como vocês podem ver. Esta tampinha eventualmente deve ser para introduzir as pilhas. neste pequeno compartimento, ou seja, dá para substituir a energia. Todos os tomómetros deste estilo, deste tipo de formato, dão para fazer este tipo de coisas. Deixa-me só voltar aqui a focar. Ok. Mas é bom referir isto também, que dá para trocar de bateria. O termómetro desliga-se assim e ele analisa a temperatura. Ele neste momento diz que está baixa, ou seja, supostamente serve para ler temperaturas humanas, ou seja, no nosso corpo e ver se temos, por exemplo, febre e essas coisas todas. Vou dizer que até vou mostrar aqui a foto do miúdo a segurar o termómetro. Eu vou medir a minha temperatura e vou ver se realmente isto funciona. Ora bem, o medir a minha temperatura, ele mediu que tenho a temperatura de 36.4, ou seja, supostamente não tenho febre. Eu estou bem de saúde, por acaso, mas pronto. Eu estava aqui a ler, por acaso, como é que se utilizava realmente o termómetro. Eu sei como é que se usa um termómetro normal destes, mas é sempre bom saber o que é que ele diz. Tem aqui um, podemos dizer, um guia rápido para saber como é que ele diz. Ele supostamente diz que aqui trazem instruções. Aqui neste pacote não trouxe nenhuma instrução. Como vocês podem ver, o pacote está vazio. E tem aqui as formas de utilizar. Ou seja, oralmente, ou seja, deixando aquilo na boca, retalmente, que acho que não é preciso explicar, e debaixo do braço. Eu utilizei debaixo do braço, que é o típico baixo do braço e, na minha opinião, é o mais limpo. Não tenho mais nada a dizer. O seu design é um típico termómetro. Funciona. As temperaturas parecem ser corretas. E pronto, acho que está como concluída a review. Os links estão na descrição, como eu disse, para vocês adquirirem este termómetro. E pronto, e despeçam-me aqui no canal. Por isso deixem like e essas coisas todas do costume. E até ao próximo vídeo. Tchau. Ah, outra possível utilização também é... Imaginem vocês têm um smartphone com o Snapdragon 810. E para quem não conhece esse processador, ele era famoso por ter várias... Pronto, sobreaquecia muito. Ou seja, aquecia muito no... Por causa do seu processador ser menos adipotente. E então, fica aqui a dica. Quem quiser saber analisar a temperatura do seu smartphone, simples. Estão a ver este headphone jack? Este headphone jack não serve para o vivo no segredo. Não, serve para vocês por aqui o termómetro. Clicam. E ele analisa a temperatura. E ele depois ao fim de 60 segundos faz vivo. É esta a real utilização. Ó, ó. Ele até encaixa perfeitamente. Isto aqui é para os smartphones com o Snapdragon 810. Sem medidos. Para ver se estão em sobreaquecimento. E se deve ser desligado. Pronto. É... É só isto. Ó, viram? Já me deu-se. Este smartphone, como não é... Não tem um processador 810. O Snapdragon 810 diz que tem como baixa temperatura. Pois, está saudável. Muito bem. Muito bem. Bom menino. Está feito.